Deixe-me se dançar Abusado, malandro, mas hoje não alinho Esse teu jeito é maluco, miúda, mas eu não alinho Não faz assim Não me encosta assim Esse teu corpo bembala, miúda, mas eu te resisto Tento-me controlar Eu estou a tentar-me segurar Por isso para Fica calma, não me provoca Não vou-me controlar Hoje comigo não cola Podes me tentar Mas hoje vou me motivar Invita só Tu és gostosa, outra vida, malandra, miúda Invita só Tu és bem mala, mas olha, miúda, não dá Invita só Quando me provocas eu fico maluco para Invita só Evita só Yeah Não dá 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 Olha não provoca Cuidado não toca Esse corpo lindo Olha já tem dona Sei que cuido Mas sei cuidado Mesmo que me chamas olha bem eu não vou Sei que tu és bem mala Sei que tu és bem mala Olha não dá Tem água na boca Melhor parar Tem água não me falta Sei que a carne é fraca Tirar voado Hoje pra mim não dá Tento me controlar Eu tô a tentar me assegurar Por isso para Fica calma não me provoca Vou-me assegurar Hoje comigo não cola Uh Potes bem tentar Mas hoje vou mesmo te evitar Invita só Tu és gostosa Atravida Malandra Miúda Invita só Tu és bem mala Mas olha o melhor de não me dar Evita-te só Quando me provocas eu fico maluco para Evita-te só Evita-te só Evita-te só Tu és gostosa, travida, malandra, miúda Evita-te só Tu és bem bala, mas olha a miúda não dá Evita-te só Quando me provocas eu fico maluco para Evita-te só Evita-te só Evita-te só Tu és gostosa, travida, malandra, miúda Evita-te só Tu és bem bala, mas olha a miúda não dá Evita-te só Quando me provocas eu fico maluco para Evita-te só 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 Evita-te só